Graças a Deus, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, eu peço para que os irmãos façam uso de suas folhas ou de suas bíblias, abrindo no livro de Atos, capítulo 6, dos versículos 1 ao 5. Atos, capítulo 6, dos versículos 1 ao 5. Graças a Deus. Quem encontrou, diga, eu encontrei. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os doze reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon e Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Deus maravilhoso, Pai Celestial, Senhor, mais uma vez rogamos e pedimos a Tua graça sobre as nossas vidas. Sabemos que nada somos sem Ti e sem a Tua presença. Sabemos que nada podemos fazer se o Senhor não estiver conosco, fortalecendo os nossos braços físicos e espirituais. Ó Deus, e mais uma vez, ó Pai, então, estamos aqui rogando para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos use, para que possamos ouvir a Tua palavra, para que estejamos atentos, ó Deus, à Tua ministração. Deus, mais uma vez, ó Pai, queremos entregar os nossos problemas, as nossas preocupações, os nossos anseios e queremos aprender de Ti, queremos ser moldados, ó Pai, e pedimos agora, Pai, que o Senhor, através da Tua graça, como o oleiro que Tu és, ó Pai, que o Senhor pegue o nosso barro, a nossa vida, ó Pai, e que o Senhor continue a nos moldar, a nos transformar, a nos quebrar, ó Pai, e fazendo de nós, ó Pai, novos vasos para ser usados para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Portanto, Deus, mais uma vez, se conosco, Pai, nos ajude, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis tomar assento, meus amados irmãos. O título dessa mensagem é Felipe, o Evangelista. Nós vamos aprender um pouco sobre a vida de Felipe. Existem dois grandes nomes, duas grandes personagens na Bíblia chamada de Felipe. No início da história da igreja, alguns irmãos até mesmo chegavam a confundir os dois. Porque Felipe, ele é um dos apóstolos. A Bíblia fala que ele é chamado, ele é da cidade de Betsaida, do mesmo lugar onde vem Pedro e seu irmão André. A Bíblia fala de Felipe, a Bíblia fala que quando Jesus fez a multiplicação dos pães, Jesus, ele perguntou para Felipe, Felipe, onde vamos encontrar dinheiro para que a gente possa fazer a multiplicação? A Bíblia fala que foi numa conversa com Felipe. A Bíblia também fala que Felipe pergunta a Jesus certa vez, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus responde a Felipe, Felipe, eu estou com você há tanto tempo e você não sabe que o Pai está em mim, eu estou no Pai. E depois a Bíblia ainda fala que em Atos capítulo 1 para o capítulo 2, quando os discípulos estão reunidos, eles são cheios da presença, do poder do Espírito Santo de Deus, que Felipe também ali está. Mas veja, que nesse texto que nós lemos, está escrito que os doze, Felipe faz parte dos doze, eles reuniram todos os discípulos e disseram, vamos escolher sete homens para resolver um problema. E aqui eles escolhem uma pessoa chamada Felipe. Então veja, que não é o mesmo. O Felipe estava junto com os doze e eles escolheram sete pessoas, dentre essas sete estava o Felipe. Então na Bíblia nós temos sempre que fazer distinção entre o Felipe e o apóstolo e o Felipe evangelista. Nós estamos falando sobre o Felipe evangelista. A Bíblia diz que no início da igreja, assim como no Canadá, que existe várias pessoas falando várias línguas, os judeus, eles estavam ali e uns judeus falavam hebraico e outros judeus falavam grego. E aquelas viúvas que precisavam de ajuda, as viúvas que falavam grego, que não entendiam as pessoas de fala hebraica, se sentiam negligenciadas na ajuda. O problema era um problema linguístico. Nem todo mundo falava as duas línguas. E uma língua começou, um grupo de uma língua começou a ficar defasado em relação ao outro. E eles falaram assim, vamos escolher sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo de Deus e de sabedoria, para cuidar disso. Para cuidar do quê? Seria hoje, talvez na Bíblia, uma das primeiras menções que a Bíblia tem, é o que no Canadá se chama de ministério de compaixão. No Brasil utiliza-se o termo assistência social, ou seja, ajuda. Agora, o que eu acho extremamente importante nós começarmos a ver aqui é o seguinte. Quando uma pessoa vai trabalhar na distribuição de comida, se você vai trabalhar distribuindo comida ou fazendo comida, se alguém aqui já trabalhou como cozinheiro, ou conhece alguém que trabalha como cozinheiro, imagine você fazendo o seu currículo e a pessoa dizendo assim, olha, para ser cozinheiro aqui, para trabalhar aqui para mim, precisa ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria e de bom testemunho. Você vê que as coisas da igreja funcionavam de uma maneira diferente da maneira como, por vezes, nós trabalhamos. Às vezes, nós pedimos, vai trabalhar com comida? Quero alguém que tenha experiência com comida. Quero alguém que já tenha trabalhado com comida. E isso é bom, mas veja que, independente do que eles forem fazer, as características que eles buscavam é cheios do Espírito Santo, de sabedoria e de bom testemunho. Para as coisas funcionarem com Deus, não basta nós apenas termos as nossas qualificações educacionais ou de experiência, é preciso termos uma chancela de Deus, ou seja, uma visitação da parte de Deus, e eles escolhem esses sete homens. E esses sete homens são escolhidos para que os discípulos não deixassem de pregar e orar. Os discípulos vão continuar orando e pregando, e esses sete homens estão ali para resolver esse problema. Então, veja que, isso começa a nos mostrar que, olha, às vezes, o quão diferente nós somos dos primeiros cristãos. Tudo o que eles vão fazer, eles precisam ser cheios do Espírito Santo, de sabedoria e ter bom testemunho. E fique essa primeira lição para a gente, independente do que formos fazer, precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. No segundo texto, vocês vão começar a entender agora, no capítulo 8, está aí na sua folha, Atos capítulo 8, nós vamos ler dos versículos 4 ao 13. Acompanhe na sua folha. Atos 8, do 4 ao 13, diz assim. Os que haviam sido dispersos, pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade. Impressionando todo o povo de Samaria, ele se dizia muito importante, todo o povo, do mais simples ao mais rico. Dava-lhe atenção e exclamava. Este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Quando nós lemos o livro de Atos, nós percebemos o seguinte. Logo após os discípulos, a igreja está crescendo, meus amados irmãos, graças a Deus. O número de discípulos está aumentando. E quando a igreja cresce, sabe o que acontece, meus amados irmãos? Todo mundo fica feliz, mas quando a igreja cresce, começa a surgir problema que não tinha antes. os irmãos falam assim, tem que comprar mais cadeira. A sala das crianças tem que aumentar. Seja lá sempre quando Deus traz mais pessoas, nós vamos ter que lidar com novos problemas. O número agora era muito grande e os discípulos já não conseguiam cuidar de todos eles, porque graças a Deus, Deus estava acrescentando todos os dias novos cristãos. E conforme os cristãos começaram a crescer, a perseguição aos cristãos também começou a crescer. É nesse momento que surge o Saulo, que nós conhecemos por Paulo, que ele começa a perseguir. E veja que aqui, o primeiro nome mencionado dos sete escolhidos é Estevão. E a Bíblia diz que Estevão começa a pregar e falar de Deus de uma maneira tão maravilhosa que chama a atenção, por exemplo, dos líderes. E os líderes vão contra Estevão. Estevão faz um sermão bonito, lindo. Um dos maiores sermões registrados na Bíblia que vocês encontram no capítulo sete do livro de Atos. E a Bíblia diz que naquele momento o povo, os líderes religiosos ficam irados e eles vão querer matar Estevão. E quem está ali dando a ordem para matar Estevão é o que nós vamos chamar no futuro de um apóstolo Paulo. Agora eu quero que vocês comecem a perceber uma coisa. Estevão estava pregando, falando do amor de Jesus. Mas Estevão foi escolhido para fazer o quê, meus amados irmãos? Nós acabamos de ler que Estevão foi escolhido para entregar comidas para as viúvas. Essa era a função de Estevão. Aí você, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que parar e prestar. Mas espera aí. Se Estevão foi chamado para entregar comida, o que é que Estevão estava fazendo pregando? Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque na Bíblia não existe essa distinção. Eu e você, todos nós fomos chamados para pregar e falar do amor de Jesus. Às vezes nós olhamos e vemos um pastor aqui na frente e fala o pastor tem obrigação de pregar. Não. A Bíblia diz que todo cristão tem obrigação de falar do amor de Deus. Veja, o fato do trabalho dele ser entregar comida não tira a obrigação dele de falar do amor de Deus. O fato de eu estar aqui na igreja tocando um violão, uma guitarra, não tira a minha responsabilidade de pregar o Evangelho. O fato de eu estar na igreja para cantar, não tira a minha responsabilidade de pregar o Evangelho. O fato de eu estar na igreja para limpar a igreja, não tira a minha responsabilidade de pregar o Evangelho. o fato de eu estar na igreja como secretário, como tesoureiro, como nenhuma função que eu tenho na igreja me tira a responsabilidade de pregar o evangelho. Todos precisam pregar o evangelho. Porque alguém poderia dizer, mas as pessoas falam, Wellington, me desculpe, mas você é o pastor, a obrigação é sua. Os discípulos acabaram de falar, a nossa obrigação é pregar e orar, e vocês vão cuidar disso. Mas enquanto eles estão cuidando disso, eles não têm só que cuidar disso, só de entregar comida, eles têm que cuidar da comida e pregar também. Então, meus amados irmãos, o que isso serve para mim e para você? Você é professor? É, o meu trabalho é professor. O professor tem que falar do amor de Jesus. Você é arquiteto? Sou arquiteto, mas você como arquiteto tem que falar do amor de Jesus. Ah, eu sou costureira, como costureira tem que falar do amor de Jesus. Eu sou cozinheiro, cozinheiro tem que falar do amor de Jesus. Não interessa qual seja a sua função. Mas eu só sou dona de casa. A dona de casa precisa falar do amor de Jesus. Mas eu trabalho na construção. O homem da construção precisa falar do amor de Jesus. Todas as pessoas. Estêvão é um desses exemplos. E aí Estêvão é morto. A Bíblia diz que eles vão ali e eles apedrejam a Estêvão, que naquela passagem tão bonita, bonita para nós hoje, mas eu imagino como foi para Estêvão. No momento em que ele está morrendo, a Bíblia diz que Deus se manifesta para ele. Ele fala, eis que eu vejo Jesus sentado à destra de Deus, enquanto as pessoas estão com pedras nas mãos e o matando. Agora veja, Estêvão só está sendo perseguido porque ele está pregando o Evangelho. Se Estêvão somente entregasse comida, ele não chamaria a atenção de ninguém. E às vezes eu e você não pregamos o Evangelho, por quê? Porque nós não queremos chamar a atenção para a gente. Aquele meu amigo vai achar que eu sou fanático. Aquela pessoa talvez vai deixar de conversar comigo. A Bíblia diz o seguinte, porque eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Ele é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então veja como a igreja está crescendo. Por que a igreja está crescendo? Porque todas as pessoas têm um trabalho, têm uma profissão, mas nenhuma delas deixa de falar de Jesus. Pastor, mas eu não gosto de microfone. Eu não me dou bem. A Bíblia não está falando que pregar o Evangelho é só pregar o microfone. Quando você encontra alguém no ônibus, você pode falar com ele. O seu vizinho, você pode falar com ele. Você pode falar com as pessoas no supermercado. Pregar não é só usar o microfone. Pregar é anunciar e falar que Jesus é bom para alguém. E isso é falar de Jesus. É convidar alguém para vir à igreja. É falar o quanto Jesus é bom. Porque, meus amados irmãos, prestem bem atenção comigo. Se Jesus é, de fato, essa pessoa tão boa que nós falamos que ele é. Se Jesus é o único caminho, é a única verdade e a vida. Se Jesus é a única solução e eu encontrei. Por que é que eu guardaria isso só para mim? Imagine alguém que descobrisse, por exemplo, a cura para o Covid-19. Ou para esses problemas. E falasse assim, eu encontrei a cura, achei a solução. E o que você fez? Ah, eu tomei o remédio que eu encontrei e agora eu estou feliz. E as outras pessoas estão morrendo? É, estão morrendo, mas eu estou bem. Consegui. Faz algum sentido? Se nós, de fato, acreditamos que Jesus é a única solução, porque é que nós não estamos falando para as outras pessoas que Jesus é a solução. E aí diz o seguinte que eles, vejam, nós lemos assim em Atos 8, começando no capítulo 4, os que haviam sido dispersos, vamos parar aqui para ver, por que dispersos? Porque agora há uma perseguição contra os cristãos. Os cristãos começam a crescer, todo mundo vê e eles falam, vamos atrás dos cristãos, vamos prender cristãos, vamos matar cristãos, vamos maltratar cristãos. Sabe o que os cristãos vão fazer? Vão fugir, meus amados irmãos. Os primeiros cristãos agora têm que fugir. Imagine hoje se você tivesse que abandonar a sua casa, sair correndo, pegando uma mala com algumas coisas e deixar. Quando você estivesse fugindo, o que você ia fazer enquanto você fugir? Ah, eu só quero salvar minha vida, eu só quero pegar um pouco de roupa. O texto diz aqui, os que haviam sido dispersos, espalhados, pregavam a palavra por onde quer que fossem. A Bíblia fala assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus usou essa perseguição. Os cristãos que estavam reunidos, em grande parte em Jerusalém, agora cada um vai ter que ir para um lugar, para cada lugar que eles vão, eles vão falando, Jesus é bom, Jesus é a solução, Jesus é o caminho. Mesmo perdendo a casa, porque agora eles estão sendo dispersos, vão ter que ir para outros lugares. Mas indo para outros lugares, eles estão indo falando do amor de Jesus para as outras pessoas. O texto diz aqui que ele foi para a cidade de Samaria. Samaria, a gente sabe, nós sabemos, que Samaria era considerado pelos judeus como uma cidade ruim. Uma cidade de pessoas que não eram de raça pura. Tanto é que os judeus não conversavam com os samaritanos. Mas Filipe agora entende o amor de Deus e ele sabe que todas as pessoas precisam ser alcançadas pelo evangelho. Ele vai para aquela cidade em que a maioria das pessoas não queria ir para lá. Ele vai para Samaria e vai falar do amor de Jesus. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque todas as pessoas precisam ouvir o evangelho. Inclusive aquelas pessoas que todo mundo considera como ruim, como chatas, como problemáticas, essas pessoas também precisam ouvir o evangelho. E diz que ele anunciava Cristo. Cristo. A única coisa que salva o homem, meus amados irmãos, é Cristo. Se nós viermos e falarmos, darmos conselho para as pessoas, conselho é bom. Mas todo e qualquer conselho que não tiver Cristo, ele é bom por um período apenas. Quando você fala do amor de Cristo, aquilo é bom, não só para essa vida, como a vida vindoura, que está por vir. Então, aí eu escuto muitas mensagens motivacionais. Eu leio livros de autoajuda. Veja, isso não serve para cristão e não serve para ninguém. Porque não existe, de acordo com a Bíblia, autoajuda. O que é autoajuda? Auto, eu mesmo. Self-help. Você não se ajuda. Quem ajuda é Deus. Existe ajuda do alto. Não autoajuda. Alto com L. Você entendeu? Existe ajuda do alto e não autoajuda. Ah, eu estou lendo um livro de autoajuda. Que Deus te abençoe. Mas a única ajuda que de fato nos salva, nos cura, nos liberta, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, meus amados irmãos. Quando formos falar, vamos falar de Jesus. Porque só Jesus tem a solução para os nossos problemas. Fala que ele pregava o evangelho do reino de Deus e do nome de Jesus. E meus amados irmãos, os sinais começaram a seguir. Felipe, a Bíblia diz que ele está pregando. As pessoas estão sendo curadas. Espíritos imundos estão sendo expulsos. Sabe quando é que nós vemos milagres, meus amados irmãos? Sabe quando é que nós vemos milagres? Quando nós acreditamos em Deus. Primeiro, você fala assim, eu queria tanto orar por alguém e essa pessoa ser curada. Tem alguém que já pensou isso? Fala, eu queria orar e ver Deus curando a pessoa. Mas a pergunta é, você está orando? Você quer orar para Deus te usar para curar. Mas para Deus te usar para curar, você tem que orar. Você está orando. As pessoas falam, ai que bom pastor. Um dia você foi lá no hospital e orou por tal pessoa. E Deus abençoa aquela pessoa. Mas para Deus abençoar aquela pessoa, alguém precisou ter fé e ir até lá. A Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. Sabe porque eu e você por vezes não enfrentamos, não experimentamos as bênçãos da parte de Deus? Porque nós não temos fé de fazer o que a Bíblia pede para eu e você fazermos. Mais uma vez, o Estevão morreu. Lembra? Então, começou com sete, que a Bíblia chama dos primeiros diátomos. Um desses sete já morreu. E morreu por quê? Porque pregava o Evangelho. E aqui nós só vemos o Felipe, que começou também cuidando de comida. O que ele está fazendo? Pregando o Evangelho. Mas pregar o Evangelho é obrigação de quem entrega comida? Curar enfermos é obrigação de quem entrega comida? Vocês conseguem entender que na Bíblia não tem? A Bíblia chama eu e você, todos nós, de sacerdotes. De acordo com a Bíblia, eu e você somos pastores e pastoras. Todos nós. Nós somos os pastores para o mundo. O mundo olha para mim e para você como cristão. E ele tem que me enxergar a mim e a você como um pastor. Em que sentido? No Antigo Testamento, o sacerdote era a pessoa que ligava a pessoa a Deus. Que colocava a pessoa em contato com Deus. O mundo tem que olhar para mim e para você. E olhar eu e você como as pessoas que colocam eles em contato com Deus. Como as pessoas que religam esse relacionamento espiritual deles com Deus. Depois, meus amados irmãos. Atos, capítulo 8, dos versículos 26 ao 40. Acompanhe na sua folha. Atos, capítulo 8, do 26 ao 40, diz assim. O anjo do Senhor, disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante. Encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem vier a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem. Lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem. Ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou. O Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se a seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. E como cordeiro mudo diante do tosquiador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos teus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água. E Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e indo para a Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Preste atenção comigo, meus amados irmãos. Porque às vezes, isso até serve, não é algo importante para esse sermão. Algumas pessoas falam assim, pastor, às vezes eu queria aprender. Como que você prepara o sermão? Você lê o texto. Depois você lê o texto de novo. Você lê o texto. Lê o texto pelo menos umas quatro, cinco vezes. E você vai ver que tudo que eu e você precisamos falar está no texto. Está tudo no texto. Você extrai tudo do texto. Veja aí. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul. Muitas pessoas falam assim, ah, pastor, como eu gostaria que um anjo viesse e falasse comigo. Eu, particularmente, meus amados irmãos, não sou tão fã de anjo assim, não. Porque lendo a Bíblia, quando a Bíblia fala que o anjo aparece, não é uma coisa simples, não. É uma aparição que, às vezes, pode te dar medo. Pode te... E outra coisa. O anjo não é necessariamente Deus. O anjo vem com uma ordem para cumprir. Então, o anjo é o mensageiro. O mensageiro de Deus. Mas o anjo apareceu a Filipe. Eu falo, por que o anjo apareceu a Filipe? Porque o Filipe está sendo fiel, meus amados irmãos. O Filipe está lá. Foi chamado para cuidar da comida. Mas, enquanto ele cuida da comida, ele fala assim, ó. Mexendo o arroz. Deus é bom, hein? Deus é maravilhoso. Então, conforme ele está sendo fiel. A Bíblia diz, ser fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito. Então, é. Pastor, eu queria tanto ser um homem de oração. Então, começa a orar um pouquinho. Depois de um pouquinho, você vai orando mais. Eu queria tanto ser uma pessoa que leia a Bíblia. Começa lendo um pouquinho. Ser fiel no pouco e Deus vai te abençoando no muito. Então, o Filipe está obedecendo a Deus e Deus vê que Filipe está sendo fiel e manda o anjo para ele e diz assim, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Talvez, se fosse para mim ou para você, o anjo fala assim, vá para... Vai para Main Street. Mas assim, Main Street onde? No cruzamento de qual anjo? Porque a Main Street é grande. Eu vou como? E que horas eu tenho aqui? É oito, nove horas da manhã? Está frio hoje. Vocês viram que está caindo uma neve. Hoje, assim, não pode ser amanhã, porque hoje eu estou de folga. Geralmente eu folgo hoje. Então, não pode. Geralmente a gente... Não, o anjo falou para ele, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. O que o texto diz em seguida? Ele se levantou e partiu. Oh, meu Deus. Me ajuda a ter fé de Filipe. Me ajuda a ser como Filipe. Ele ouviu a ordem de Deus, no momento que ele ouve, ele se levantou e partiu. E foi para onde? Foi para lá. O anjo não disse para ele, vai para lá, que você vai... O anjo falou, vai para lá. E geralmente com Deus é assim. Nós não, às vezes, não experimentamos as bênçãos, porque a gente quer um e-mail com todos os detalhes. Oh, Deus, eu vou para o Canadá, então eu quero saber que ano que eu vou começar a trabalhar, quanto que eu vou ganhar, que igreja que eu vou congregar, que cidade que eu vou morar, qual é o supermercado que eu vou comprar. Deus não fala assim, Deus fala, vai e chega lá. Não, quando você chegar lá e a revelação eu te dou lá. Primeiro você vai. Não foi assim com todo mundo? Deus falou, Abraão, sai da tua parentela e vá para um lugar que eu vou te mostrar qual é o lugar. Não, eu disse para você sair. Mas sair para onde, Deus? Para o sul? Para o leste? Para o oeste? Sai, Abraão, sai. Sai. Para você, agora, basta você ter que sair. Só obedece. Mas a nossa dificuldade para obedecer é, eu quero mais, eu quero mais informações, Deus, eu quero mais detalhes. E Deus não trabalha assim. Pelo menos na maioria das vezes. E aí disse que no caminho ele encontrou um eunuco etíope. Veja, Deus sempre prepara as coisas. Conforme ele obedeceu, ele encontrou um homem, um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candássia, rainha dos etíopes. Esse homem vier a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Então, ele obedeceu, chegou na estrada, encontrou um homem lendo uma passagem do livro do profeta Isaías. Veja, primeiro foi o anjo que mandou ele ir. Agora o texto diz, e o Espírito disse a Filipe. Agora o Espírito, falando, o Espírito de Deus falando a Filipe. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Você viu? A segunda ordem só veio depois que ele obedeceu a primeira ordem. A primeira é vai. Ele foi. Quando ele chegou lá, ele falou, agora acompanhe essa carruagem. Você fala, oh Deus, mas não podia falar assim? Vai, quando você chegar lá vai ter uma carruagem. Não, é uma coisa de cada vez. Você vai. Depois que você obedece, eu continuo a revelação. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então, Filipe correu para a carruagem. Olha aí. Olha de novo o Filipe sendo obediente. O Espírito falou para ele, acompanhe. Na hora que o Espírito falou, ele já correu em direção à carruagem. Mais uma vez, olha a obediência dele. E ele ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Naquela época, as pessoas não liam como nós lemos hoje. Nós lemos em voz alta no culto, mas quando você está lendo um livro, você não está lendo em voz alta. Mas naquela época, as pessoas não tinham descoberto a habilidade de ler só na sua cabeça. Todo mundo que lia, lia assim, um anjo do Senhor disse a Filipe. É dessa maneira que ele está lendo alto que Filipe começa a ouvir o que o homem está falando. E então, Filipe chegou perto dele e falou assim, você entende o que você está lendo? O homem olha para ele e falou assim, como é que eu vou entender se ninguém me explica? Uau! Ele disse, o fato de alguém estar lendo a Bíblia não significa que ela sabe o que ela foi salva. O homem está buscando, mas ele ainda não é salvo. Ele está lendo, Deus está chamando, mas ele ainda não chegou lá. Ele não é cristão, ele não entende. E ele disse, você entende o que você lê? e fala, não, como que eu vou entender se ninguém me explica? Quem é que deve explicar isso ao mundo, meus amados irmãos? Filipe, o cozinheiro. Quem deve explicar isso ao mundo? Maria, a costureira, João, o pedreiro, todos nós. Todos nós. E ele chegou lá e falou, assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Aí o homem chegou e falou assim, parece que você entende desse texto aqui. Senta aqui do meu lado, vamos conversar, já que você parece que entende disso. O que esse texto está dizendo? O homem convidou Filipe para sentar com ele na carruagem. Agora a pergunta é, o homem está pensando, eu estou convidando essa pessoa para estar comigo. Mas na verdade, quem está convidando aquele homem é Deus. O homem não sabe que o anjo já falou com Filipe, que o Espírito já falou com Filipe para Filipe chegar ali. O homem tem a impressão de que ele está convidando Filipe, quando na verdade é Deus que está convidando aquela pessoa. Eu e você, meus amados irmãos, toda vez que eu e você pensamos que nós estamos buscando a Deus, na verdade é Deus que nos está buscando. A Bíblia diz que Deus nos buscou primeiro, Ele nos ama primeiro, tudo que eu e você que nós fazemos, às vezes nós temos a impressão de que nós estamos fazendo o primeiro. Não. Deus fez isso sempre primeiro para mim e para você. E aí diz aqui que o texto, veja, ele começa a ler o texto e diz assim, então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Esse é um dos versículos utilizados pelos professores para dizer o seguinte, Isaías está no Antigo Testamento, mas Isaías está falando de Jesus, ele fala, toda vez que você for pregar, fale do Antigo Testamento, mas sempre aponte para Jesus, porque tudo no Antigo Testamento fala de Jesus. Então, ele começa pelo Antigo Testamento, mas ele vai falar de Jesus. Ele começou com aquela passagem e falou de Jesus, até que eles chegaram ao lugar que tinha água. O homem perguntou para ele, o que me impede de ser batizado? Uau! O homem ouviu a palavra de Deus e agora está com tanta vontade que ele quer ser batizado naquele momento. Quem dera se nós, meus amados irmãos, fossem assim. Às vezes os pastores dos livros falam, vamos batizar um irmão? Ah, irmão, eu não estou preparado. Ah, irmão, por que tem isso? Quando a gente está com sede de Deus, é o que me impede de ser batizado. O batismo é aquela cerimônia em que eu e você vamos ser reconhecidos como seguidores de Jesus Cristo. Quando você ama Jesus Cristo, você fala, não tem nada que eu mais quero do que as pessoas me olharem como seguidor de Jesus Cristo. É isso que eu mais quero. Aquele homem está tão cheio do amor de Deus que ele fala, o que me impede? Quando fala dessa carruagem, esse homem não está sozinho, não. Ele está cuidando de tesouro. Então, o que eu e você precisamos entender é que esse homem é um chefe. Ele é uma pessoa extremamente importante. Tem outros funcionários que estão lá. Ele não tem medo, não tem vergonha. Ele manda parar aquilo e ele desce e Filipe vai batizá-lo. E Filipe batiza e logo depois do Filipe batizar aquele homem, aquele homem está alegre. A Bíblia diz que o Espírito Santo tira Filipe dali e o arrebata para outro lugar. Uau! aí, mais uma vez, eu falo para vocês. Ouvir a voz do anjo, ouvir a voz do Espírito, explicar a palavra de Deus é obrigação de quem foi chamado para distribuir comida? É. Vocês estão vendo, meus amados irmãos? E não, essa é a obrigação de todo cristão. E você fala, mas eu não estou preparado, pastor, eu não sei. É esse um dos problemas. A Bíblia não diz que você vai ser usado porque você estudou, porque você é bom, porque você fala bem. É o Espírito Santo de Deus dentro de você que vai fazer a obra. Então, e você só temos que ter fé. Mas será que Deus vai... Deus vai te usar. meu amado irmão, Deus vai te usar, minha amada irmã. Se eu e você crermos, Deus vai nos usar. Deus quer nos usar. Deus quer usar a todos. A mim e a você. Todos. Todos. E por fim, para eu concluir, meus amados irmãos, a última mensagem, a última passagem que menciona sobre Felipe. Atos 21, dos versículos 8 ou 9. Atos 21, dos versículos 8 ou 9. A última porção bíblica que nós iremos ler nesta manhã. Diz assim, partindo no dia seguinte, chegamos à Cesareia e ficamos na casa de Felipe, o evangelista. Um dos sete. Ele tinha quatro filhas virgens que profetizavam. Veja, o Felipe, tem o Felipe que é um dos doze. Lembra que eu falei? Que é o Felipe apóstolo. Tem o Felipe que é um dos sete. Por que um dos sete? Porque ele foi escolhido entre os sete em atos 6 que nós lemos. Quem é que está falando aqui? O texto está falando de quem? Do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz que ele com um grupo de irmãos chegaram à Cesareia e ficaram na casa de Felipe, o evangelista. Uau! Felipe agora está na Cesareia, está abrindo a sua casa para receber o apóstolo Paulo agora. Mas quem é o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo é o homem que matou Estevão, que estava no grupo de Felipe dos sete. Felipe, depois que ouviu tudo o que aconteceu na vida de Paulo, abriu a porta assim. Pode entrar Paulo, vem para a minha casa. Pode ficar aqui. Olha a hospitalidade de Felipe agora, recebendo o homem que havia matado o amigo dele. Porque quando eles começaram o trabalho, daqueles sete, os sete tinham que trabalhar junto. Felipe, então, conversava com Estevão, andava com Estevão. Essa comida vai para quem? Essa vai para a Dona Maria. E essa aqui vai para quem? Essa vai para a Dona Josefa. E essa aqui vai para qual viúva? Vai para a viúva Antônia. Estavam lá. E ele viu e ficou sabendo da morte de Estevão. E agora ele está abrindo a sua casa para receber aquele homem que havia matado o amigo dele. Quando a gente vê a história, por isso que é bom ler os detalhes. Está tudo aí. Agora ele está recebendo o homem. Agora veja, quando eu e você acreditamos que o Evangelho muda e transforma, ele acreditava. Eu acredito que Paulo foi transformado porque o Evangelho que eu prego transforma vidas e pessoas. Esse Paulo já não é mais o mesmo daquele, não. E as pessoas não acreditam nisso. O Evangelho de Deus é isso, meus amados irmãos. Aquela pessoa que roubava, não rouba mais. Aquela pessoa que matava, não mata mais. Aquela pessoa que traía, não trai mais. Aquela pessoa que falava palavrão, não fala mais. Aquela pessoa... O Evangelho muda as pessoas. E Felipe tinha convicção de que Saulo havia sido mudado. E havia sido mudado de tal maneira que ele abriu a sua casa e falou pode dormir comigo. Dormir no quarto do lado, o homem que matou o meu amigo? Bom, se você for dormir na minha casa, eu vou dormir no hotel, tá? Só para garantir que acontece alguma coisa. Não, ele está recebendo o ex-assassino do seu amigo na sua casa. E por fim, o texto bíblico termina ainda com esse detalhe sobre Felipe. Ele tinha quatro filhas virgens que profetizavam. Mais nada o texto diz. Nós não sabemos como, por quê. Nós só sabemos uma coisa. A casa de Felipe devia ser tão cheia do poder, da graça, da presença de Deus que até as filhas dele, todas as filhas profetizavam. O texto não diz o que ele fez, mas seja lá o que ele estava fazendo, ele estava fazendo certo. Porque ele tinha quatro filhas e as quatro eram profetizas. Meus amados irmãos, essa mensagem tem um único grande propósito. pegaram o exemplo desse homem, Felipe o Evangelista, só para mostrar. Ele foi chamado para entregar comida para viúvas de fala grega. E olha o que ele acabou fazendo. Isso é só para que eu e você fale assim. Eu fui chamado para trabalhar onde? Não interessa onde você foi chamado para trabalhar. Eu e você fomos chamados para trabalhar no reino de Deus. Também. Pai maravilhoso, Deus Celestial, queremos te agradecer, ó Deus, pelo teu amor, pela tua graça. Queremos te louvar e te agradecer, ó Deus, pela maneira como o Senhor nos usa. Pai, aumente a nossa fé, ó Pai. Aumente a nossa fé, ó Deus. Aumente a nossa convicção, ó Pai, do teu chamado nas nossas vidas, ó Pai. Faça de mim pessoas como Felipe, ó Pai. Faça de nós pessoas como Felipe, ó Pai. Nos ajude a ser como esse evangelista, ó Pai. Independente daquilo que nós fomos chamados para fazer, ó Pai. Em nosso chamado, nós fomos também, ó Pai. Independente da nossa profissão, nós fomos chamados para falar do teu amor e da tua graça. Aumente a nossa coragem, ó Pai. Nos dê força, ó Pai. Retire a nossa timidez, ó Deus. Retire o nosso medo, ó Pai. Retire de nós tudo aquilo que impede, ó Pai. Fazemos a tua vontade, o teu querer, ó Deus maravilhoso, ó Pai. Nessa oração, nós te pedimos, ó Pai, faça de nós pessoas como Felipe, ó Pai. Queremos ser iguais a ele, ó Pai. O mesmo Deus, ó Pai, que o encorajou, que o ajudou, que o empoderou, ó Pai. É o mesmo Deus que nos ajuda, é o mesmo Deus que está conosco, é o mesmo Deus que trabalha conosco. Pai, muitíssimo obrigado, Deus, por essa palavra. Pedimos, ó Pai, em nome do teu filho amado Jesus, que nessa semana, ó Pai, nós possamos ser mais corajosos do que na semana passada. Que nessa semana, nós possamos ter mais coragem, ousadia, de falar de Jesus para alguém. Nos desperte, ó Pai, para sermos iguais a Felipe. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.